E aí vocês que estão falando? Agora, vocês são muitos caras que eu nem vou dizer. E me lembram que há papas que olham a lei, Aleluia, Aleluia, Deus do céu. Agora, papas, tem carne. Papas, lei carne pente, então eu fiquei apetamento. Agora, eu falei, isso é um terror. Não, eu falei, o que eu sou de tuente? No, eu falei, olha, eu falei, não, peguei mero a mamá tíu. E eu falei, olha, que eu estou dizendo. Mas eu disse, você está falando que eu estou dizendo que eu estou dizendo não, Não, mas eu não estou dizendo não, mamá tíu? E eu falei, olha, muito, mamá tíu não. Oh, eu falei, olha, eu estou dizendo que eu estou dizendo Eu quero dizer que você não é um homem. Se inscreva no canal! Espero que vocês gostem. Não, não. E quer dizer, ou seja, o Dr. Leigh pertence à quina do mal. E o que as pessoas, o Dr. Leigh, não tem nada que você gostar podemos. E o Dr. Leigh, A tiquime, te pois você está lutando por isso é o que você está lutando? Ah, eu acho que porém a lutando bem vulcせ. Não há problema. Ah, eu digo que tem uma picara de plástica. Eu digo que são as pilas de plástica. Eu digo que é o que você está lutando por isso. Sim. Eu digo. Eu digo que é o que você está lutando. Eu digo que eu estou lutando por isso. Eu digo que é micro que é o que você está lutando por isso. Boa lei, a preveniante do pírisis e vou... HAN! Yeah! Dr. lei, cani hexta, a ațe- hexti minz. Éco lei, pros pírisis do píris mania, me poured, vocês já bom!